Olá pessoal, eu sou Pedro Hauke e sejam bem-vindos a esse meu quadro que eu conto histórias de montanha. Bom pessoal, você conhece a Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, escalada e montanhismo. Aqui você vai encontrar de tudo para a sua aventura. E se você gosta de aventura, provavelmente você vai gostar também do Gente de Montanha, que é uma agência especializada em cursos de escalada, cursos de montanhismo, expedições em alta montanha, trekking e viagens muito, muito bacanas. Dá uma olhada em gentedemontanha.com e confira os nossos roteiros. Bom galera, hoje eu vou contar uma história, na verdade ele é mais do que só uma história, ele é um alerta, ok? Hoje eu vou falar sobre acidentes com abelhas. Isso mesmo, você acha que se você vai para uma floresta, um ambiente natural selvagem, que o maior perigo pode ser cobra, escorpião, urso, ou então se você vai fazer uma viagem de mergulho e você tem medo de tubarão. Bom, galera, onça pintada, onça sussuarana, pessoal, todos esses animais, sem dúvida, são muito perigosos. Mas o animal que mais mata no mundo, ele é um inseto. E esse inseto é a abelha. Bom galera, então vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, a abelha, aquela que dá o mel, etc, que é a apis melífera, ela é um inseto europeu e foi introduzido no Brasil na época do império, por volta de 1840. Essas abelhas que a gente tem hoje em dia, que são as abelhas que a gente chama de africanizadas, elas foram introduzidas no Brasil há um tempo muito mais recente. Então qual que é a história da chegada das tais abelhas africanizadas e o que são essas abelhas africanizadas? Então a história é mais ou menos o seguinte, já na época do império, quando houve a introdução das abelhas europeias e houve a produção de mel no Brasil, as pessoas foram se acostumando a lidar com essas abelhas que elas são mais dóceis, né? Isso não quer dizer que elas não tenham veneno, isso não quer dizer que elas não piquem. Mas as abelhas europeias, elas têm atitudes muito mais sociáveis com o ser humano. Acontece que quando o tempo foi passando e por volta dos anos de 1950, houve uma doença no Brasil que dizimou essas abelhas. E o governo federal, preocupado com o problema da dizimação dessas abelhas e também o problema econômico advindo dessa crise da produção de mel, autorizou que pesquisadores trouxessem para o Brasil 26 colmeias de abelhas da África. Essas abelhas, elas eram muito mais produtivas, elas produziam muito mais mel. Mas em oposição, eram abelhas muito mais agressivas. Essas abelhas, galera, foram levadas para, na época, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, que depois acabou virando a Unesp, que foi lá onde eu estudei. Lá tem o curso de Biologia, além da Geografia, que foi o que eu acabei estudando. E lá, mais tarde, inclusive, foi até criado um centro de estudo chamado SEIS, Centro de Estudos de Insetos Sociais, do qual a abelha faz parte. E aí, então, um pesquisador que trouxe as abelhas, ele acabou deixando essas colmeias fugirem. E aí, então, é que começou toda essa questão, esse pavor das abelhas africanas no Brasil. Essas abelhas, elas acabaram se misturando com as abelhas europeias que já existiam aqui. E criando uma nova raça, que é chamada das abelhas africanizadas. Ou seja, não é mais as abelhas africanas, que chegaram aqui na década de 50, né? Elas são uma mistura entre essas abelhas e as abelhas que já existiam no Brasil. Inclusive, galera, vocês vão poder ver no YouTube vários documentários contando a história da chegada das abelhas africanas no continente americano. Naquela época, depois que essas abelhas fugiram, houve um grande temor, porque eram muito agressivas. E iniciou-se inúmeros incidentes, que inclusive levou à morte diversas pessoas, por causa da agressividade dessas abelhas. Inclusive, essas abelhas, elas saíram aqui do Brasil, né? E chegaram até os Estados Unidos. E aí houve na mídia todo um alarde, que eram as abelhas assassinas, depois as abelhas brasileiras. Enfim, tem toda uma história da dispersão dessas abelhas pelo continente americano. Certo? Mas o fato é o seguinte, que por mais que tenha sido desastroso esse incidente, é fato que essas abelhas africanizadas são abelhas que produzem muito mel. E mais do que isso, elas são abelhas que têm hábitos um pouco mais diferentes. A primeira coisa que as abelhas africanizadas fazem, ela é a enxameação. Ou seja, quando existe uma colmeia com abundância em alimentos em uma certa região, essa colmeia se divide, então ela começa a se multiplicar. E outra coisa que acontece é o abandono de colmeia. Quando, na região que você tem essa colmeia, existe uma escassez de alimentos para as abelhas, elas abandonam essa colmeia. E elas fazem o quê? Elas migram. E essa migração, que é uma revoada de abelhas, ela é bastante perigosa, porque elas saem de maneira bem agressiva até encontrar um novo local para construir uma nova colmeia. Pessoal, eu tenho aqui alguns dados, tá? Que foram obtidos de uma pesquisa científica, vou deixar aqui o link na bio para vocês também consultarem, que mostra o seguinte, é uma pesquisa que levantou dados entre os anos de 2007 e 2014 no DataSus. A questão é a seguinte, o levantamento de dados sobre acidentes de abelhas não é algo que existe uma abundância deles. Primeiro porque muitas pessoas que sofrem acidentes com abelhas acabam nem entrando no hospital. A pessoa sofre um acidente, levou uma picada e fica por aí mesmo. Então, assim, esses dados que estão aqui, eles não são dados reais, né? Porque existem muitos mais números de casos de acidentes com abelhas que as pessoas não deram entrada em hospitais, em postos de saúde. Mas entre 2007 até 2014, houve no Brasil, de acordo com o DataSus, 63.501 casos de picadas de abelha, ou seja, de acidentes com abelhas. E desses casos, houve 208 mortes. Então, em média, morrem no Brasil cerca de 60 pessoas picadas por abelha por ano. Eu fiz aqui uma estatística simples, uma regra de três, para mostrar qual que é a porcentagem de pessoas que entraram nos hospitais picadas por abelha, né? Das pessoas que acabaram vindo a falecer pelos problemas decorrentes desses acidentes com abelhas. E os dados não são tão alarmantes, né? Porque apenas 0,33% dessas pessoas vieram a óbito. E a gente tem que levar em consideração, galera, que esses números são das pessoas que entraram com atendimento médico no SUS. Ou seja, houve muito mais acidentes. Só que eles não foram tão graves, então as pessoas não precisaram ir atrás de atendimento, tá? Então, o número de pessoas que morrem por causa de picadas de abelhas, por causa de ataques de abelhas, é muito menor do que isso. Então, se 0,33% não é um número grande, na realidade, o número de acidentes com abelhas que leva a óbito é muito menor. O que não quer dizer que isso não seja algo de relevância. O que não quer dizer que isso não seja algo que mereça destaque, que mereça a nossa atenção, né? Inclusive, que não mereça um vídeo desses gerando esse alerta. Certa vez, galera, eu estava conversando com um amigo escalador e ele me contou que ele tinha visto uma pesquisa que mostrava o número de acidentes com mortes de escaladores e montanhistas no Vale de Yosemite, na Califórnia. Isso que você não sabe, né? O Vale de Yosemite, ele é a meca do montanhismo dos Estados Unidos, né? Lá tem muitas vias de escalada, vias de extrema dificuldade, de extrema periculosidade, né? Foi lá, por exemplo, que foi filmado aquele filme The Down Wall, né? Aquela conquista em livre do Tommy Caldwell. O free solo do Alex Ronald, que todo mundo viu, assistiu e ficou apavorado, né? Quando o Alex Ronald resolveu solar o El Capitan. Enfim, é um local muito famoso que já houve muitos acidentes com abelhas. Bom, pessoal, então, de você imaginar que um local como o Vale de Yosemite, né? Se você levar em consideração as pessoas que faleceram escalando em rocha, fazendo trilha, subindo montanha, você logo vai imaginar que essas pessoas morreram durante uma queda, né? E se você conhece o Vale de Yosemite, as histórias do Vale de Yosemite, certamente você vai conhecer as histórias com os ursos, né? Que é uma região que tem muitos e muitos ursos. Eu já fui pra lá, quando eu fui, eu tive que alugar um barriozinho, que ele tem um fechamento especial pra deixar todas as comidas dentro. Você não pode deixar, por exemplo, um desodorante, uma pasta de dente dentro do carro, muito menos comida, que os ursos eles sentem o cheiro, eles vão lá, arrombam o seu carro. Enfim, quando a gente for fazer trilha, quando a gente vai fazer trilha em Yosemite, a gente tem que comprar um spray de pimenta pra se proteger dos ursos que existem lá. E aí você imagina, puxa, se não é as pessoas não morrem porque caíram escalando, né? Provavelmente elas vão morrer porque tem muitos ursos e isso é muito perigoso. Enfim, esse meu amigo, ele acabou contando essa história, assim, eram aquelas histórias meio que assim, tipo, você nunca vai imaginar isso, né? Mas a maior parte das mortes de montanhas escaladoras no Vale de Yosemite ocorreu por conta de picadas de abelha. Isso mesmo, picada de abelha no Vale de Yosemite matava muito mais do que urso. E na frente de urso, né, tinha até uma história meio engraçada, que morreu mais gente, por exemplo, porque o cara tava acampando e caiu uma árvore em cima da barraca. Então, assim, você veja como que as coisas, né, os fatos, eles são realmente muito curiosos, né? Infelizmente eu nunca achei esse estudo pra poder mostrar pra vocês, pra dizer quais foram as outras mortes, né? Isso aqui ficou só a título de curiosidade. E a coisa mais trágica, na verdade, dessa história é que a pessoa que me contou esse estudo, ela acabou falecendo picada por abelha também. Bem, nesse caso, né, essa pessoa foi meu grande amigo Davi Marsk, que é uma pessoa que eu tinha uma grande admiração, era uma pessoa que eu frequentava a casa dele, era uma pessoa que eu vivia trocando muitas ideias sobre o montanhismo, é um escalador que vai deixar muitas saudades, quer dizer, que já deixa muitas saudades, né? Todo mundo se lembra dele com um grande saudosismo. E o Davi, ele faleceu com um acidente, com abelhas em Andradas, escalando uma via chamada Nirvana, no ano de 2014, no mês de novembro. E o Davi, naquele mesmo ano, ele havia sido atacado por abelhas, mas lá na Pedra do Baú, em São Bento de Sapucaí. No mesmo ano, em fevereiro, né? Ele acabou sendo atacado, tinha uma colmeia bem grande, próximo à via normal do baúzinho, ele estava levando cliente. Acabou que ele e a cliente acabaram indo parar no hospital. E o Davi, ele acabou adquirindo alergia à picada de abelha. Ele era um cara que ele estudava muito. Tudo que era relativo ao montanhismo, ele ia lá procurar, estudar, destrinchar em artigos científicos e produzia muitos artigos com conhecimentos diversos. Inclusive, ele chegou a pesquisar, a escrever sobre a questão de pessoas que têm alergia à picada de abelha. E ele se precavia muito para não ser picado novamente por outra abelha. Tanto que, quando ele foi escalar a via Nirvana, ele tinha na cadeirinha dele uma latinha de SBP, né? De um inseticida, que ele deixava ali amarrado com um cordelete. E fora isso, o Davi ainda tinha na sua mochila uma pipeta de antihistamínico, né? Que, para evitar o fechamento de glote. Aliás, galera, antes de eu terminar de contar a história do Davi, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, tá? De quando eu fui para o Morro do Cuscuzeiro, em Analandia, no interior de São Paulo, que é um local que ele é conhecido por ter tido vários acidentes com abelhas. E lá eu estava junto com a Natália, a Luciana e o Klaus, que foram meus alunos do curso de escalada. E a Natália, ela é médica, a Lu, ela é veterinária. E o Klaus, ele só estava lá participando da gravação. Desculpa, Klaus. Ele é policial, mas ele também estava ali e participou do vídeo. Então, dá uma olhada nessa conversa que eu tive com essa galera, da gente falando sobre choque anafilático, falando sobre o que acontece quando a gente é picado, por abelha. Bom, galera, eu estou aqui no cume do Cuscuzeiro, com a Natália, que ela é médica, aluna do curso de escalada. Aqui do lado é a Luciana, que é veterinária. Também foram nossos alunos, todo mundo. E o Klaus também, que ele é policial. Mas beleza, estamos aqui todo mundo participando hoje, nesse bate-papo aqui, para a gente falar de uma coisa que é muito importante, que é sobre abelhas na escalada. Deixa eu contar uma história para vocês. No ano de 2001, eu estava aqui nesse cume, cheguei num sábado à tarde, montei minha barraca. Um pouco depois que a gente montou a barraca, aliás, eu nem tinha barraca, deixa eu colocar, já estou lembrando. A gente veio para bivacar nessa pedra aqui que a gente está agora, ou seja, dormir sem barraca, sem nada, só dentro do saco de dormir. E aí passou uns 30 minutos, depois veio um casal de Araraquara, e eles sim estavam com barraca. A gente ficou conversando, passamos a noite, fizemos jantar junto. No dia seguinte de manhã, a gente acordou, e aí estava lá fazendo uma comida no café da manhã, e ouviu um barulho, um zumbido, um barulho de drone. Naquela época não existia drone, a gente sabia bem o que era. Era abelha. E aqui nesse local tem uma história cabulosa de ataque de abelha. Na verdade é o seguinte, toda essa região que a gente está aqui na escarpa, daqui de São Paulo, que é a chamada escarpa do Planalto Ocidental, a região das questas concêntricas do Botucatu, é uma região que tem muita abelha porque elas ficam nos paredões. E eventualmente essas abelhas, elas podem estar mudando a colmeia delas de um lugar para o outro. Se você estiver no meio e reagir, você vai ser atacado. E foi exatamente o que aconteceu com a gente naquela tarde. Por sorte, aquele casal tinha barraca. Então a gente só entrou na barraca, a gente se fechou lá dentro e as abelhas passaram. Cadê a nossa barraca? A gente ficou... Cadê a nossa barraca? É, não é para se desesperar, porque assim, isso aconteceu comigo, mas assim, eu nunca mais ouvi falar algo muito recente sobre isso. Mas evidente que é um perigo. antes disso acontecer, vindo para cá, já havia uma história que aconteceu na década de 90, que tinha alguns rapazes, se eu não me engano, eram de Limeira, que eles estavam aqui em cima no cume e eles foram atacados, ficaram desesperados e eles saltaram da montanha. Eles pularam e aí eles acabaram falecendo por causa da queda, né? Porque daqui até o chão são uns 50 metros. Agora o seguinte, Natália, se um cara leva uma picada de abelha, se é uma minha picada, não acontece nada. E se for um monte de picada? Aí pode dar realmente um choque anafilático, ainda mais se a pessoa tiver já uma predisposição à alergia e pode dar edema de glote e vir até ela falecer, né? Então é complicado. Então é o seguinte, se o cara tem um edema de glote e simplesmente as vias aéreas dele são obstruídas, ele não respira mais. Ele morre sufocado, né? Exatamente. Bom, você é veterinária. Eu sei que, assim, a gente trabalha lá com cachorro ou tem um cara na fazenda com boi, com porco. Mas, cara, veneno de abelha é algo perigoso, assim, para muitas pessoas, né? Sim. Se uma pessoa nunca levou picada, ela pode adquirir essa... Vamos falar assim, alergia ao veneno da abelha? É que, às vezes, ela não sabe antes se ela tem alergia, né? Ela só vai saber a partir do momento que ela entra em contato com o alérgeno, né? Então é difícil... Quem já tomou alguma picada, às vezes, já sabe que tem. Mas algumas pessoas que nunca tomaram não vão saber se ela tem essa predisposição. e é isso. Mas ela pode criar, né? A sensibilidade. Pode criar, né? Ela cria sensibilidade. Agora, vamos lá. Se por... Acontece isso aqui que, por exemplo, o Klaus fosse picado e ele tem alergia. E ele começa a ficar sufocando ali sem conseguir respirar. Chama, Nath. O que você faria? Você é médica? Chama, Nath. O ideal realmente é ter um kit, né? De primeiros socorros e o que a gente usa é a adrenalina. E aí tem que ser... Eu sei que aqui no Brasil não é vendido, né? A canetinha de adrenalina mas é o que acaba salvando. Então vamos lá. Eu tenho essa aqui, ó. A gente depois vai mostrar os detalhes. O que você acha está aqui, ó. A DREM. Ó, essa daqui deixa eu achar ela tem 1mg por ml, tá? No choque amafilático a gente faz 0,5mg. Então seria 0,5ml dessa ampolinha. Certo. E se eu não tenho esse conhecimento e aí eu dou 1mg com a pessoa o que pode acontecer? É perigoso. Porque geralmente o que a gente usa até numa ressuscitação de parada cardíaca a gente usa uma dose dessa, né? Então não é indicado fazer o uso sem ter o conhecimento também, né? Tem que saber o que que está fazendo. Então evidentemente que por conta de ser um medicamento uma droga que tem um uso restrito você tem que ter receita, né? Uma pessoa que não é médica eu, por exemplo se eu aplico isso em uma pessoa eu posso estar correndo o risco de sofrer um processo né? Sim, exatamente. Mas também tem o seguinte se eu aplico corretamente a pessoa se salva ela não vai me processar porque ela ficou ela está viva, né? Sim, porque ela não tem as sequelas. É, agora também é o seguinte se você aplicar e a pessoa morreu aí você vai poder responder por um homicídio culposo né? Quando você matou a pessoa sem intenção. Sim. Não é? Ou seja é muito perigoso eu sei que assim na prática na tese assim o correto é você aplicar isso quando você está na presença de um médico que aí o médico nem a responsabilidade etc. Ele sabe não vai correr o risco ele está na profissão dele na ausência de um médico primeiro conseguir algo assim já não é algo tão simples um médico vai ter que te dar ou um veterinário ou um veterinário né? e aí evidentemente que esse médico se ele te dá esse medicamento e você num julgamento falar foi o médico que deu pode ainda sobrar responsabilidade pra ele porque você ele não poderia dar esse medicamento não vou falar quem foi que me deu e eu não vou prender se eu descobrir então assim estamos aqui falando com especialistas né? e o Klaus ele não vai prender não vai prender eu posso prender mais umas ampolinhas de adrenalina então vamos lá assim a gente está falando de algo polêmico né galera então assim salvar uma vida ou você de repente num processo se acontecer você vir a ser responsabilizado mesmo se você aplicou e a pessoa não teve nenhuma sequela não teve nada entrou com uma ação judicial né? porque ela acha que está no direito enfim é algo complicado e a melhor coisa a fazer é não ter não sofrer um acidente com abelha mas isso não é uma escolha ninguém escolhe sofrer um acidente com abelha então pessoal eu vou contar alguns acidentes de abelha ainda nesse vídeo então essa história ainda vai se desenrolar nessa história que a gente está falando sobre as abelhas na escalada é uma história que realmente como você está vendo vai gerar muita discussão bom galera eu acabei escolhendo e levando e tendo esse papo com esses meus amigos meus alunos lá no morro do Cuscuzeiro falando sobre abelha porque o Cuscuzeiro ele tem uma história cabulosa de um acidente com abelhas certa vez na década de 90 teve algumas pessoas que estavam no cume do Cuscuzeiro e houve um ataque de abelhas essas pessoas ficaram tão desesperadas que elas acabaram se jogando do cume do Cuscuzeiro o Michael está colocando aqui uma imagem inclusive do que foi essa queda foi algo realmente cabuloso então é por isso que a gente acabou levando esse papo sobre abelhas no Cuscuzeiro a gente está mostrando aqui vários vídeos de colmeias abandonadas que tem lá no morro então é um local que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente for escalar não somente no Cuscuzeiro mas em toda a região da escarpa de São Pedro da escarpa que tem ali perto de São Pedro São Carlos Descalvado e etc que aqueles paredões eles abrigam muitas colmeias e isso pode ser muito perigoso agora voltando sobre o caso do Davi o Davi ele estava escalando junto com Silvério Neri a via Nirvana lá no morro do Pantano em Andradas no interior de Minas Gerais o Davi é uma figura muito conhecida o Silvério Neri também é uma figura muito conhecida ele foi presidente da FEMESP Federação Paulista de Montenhos e Escalada também foi presidente da CBME a Confederação Brasileira de Montenhos e Escalada e os dois estavam escalando aquela via lá no Pantano uma via inclusive que o próprio Davi me levou lá para conhecer pela primeira vez e eu acabei gostando bastante de escalar ela então já tem uma história relacionada com o Davi nisso e era a via favorita dele tanto que ele foi escalar por conta disso e ele foi lá munido ele foi lá precavido de um eventual de uma possibilidade de ter um ataque de abelhas eles estavam rapelando a via um certo momento quando você chega próximo ao último rapel antes de chegar no chão você tem um platô e nesse platô tinha uma colmeia de abelhas que não estava na parede não estava na rocha ela tinha feito ninho no solo no meio do mato no meio desse platô e aí então eles não tinham escolha eles estavam rapelando e começaram a ser atacados por abelhas quando estavam nesse local eu conversei com o Silvério muitos anos atrás ele me contou essa história e ele disse que quando eles estavam sendo atacados o Davi ele pegou o inseticida dele e despejou nas abelhas se você já fez isso em alguma abelha sabe que o inseticida age na abelha e ela cai no chão na hora mas eram tantas e tantas abelhas que não teve isso não acabou ajudando em absolutamente nada enquanto isso o Davi estava lutando contra as abelhas o Silvério ele foi também lutando levando muita picada e ele conseguiu se desvencilar da corda começou a tentar começar a fazer o rapel e ele olhou para o Davi e o Davi nesse momento ele apagou e o Silvério clamando por sua vida porque se você foi atacado por uma comédia dele sabe como isso é desesperador ele gatou o rapel conseguiu descer até a base da via e foi levando picada atravessou a mata que dá acesso ali à base do local onde fica a via Nirvana e só quando ele chegou no pasto que ele parou de ser atacado por abelha ele chegou na estrada lá ele parou uma moto que estava passando por lá essa moto acudiu ele e ele ficou hospitalizado em Poços de Caldas por bastante tempo e também teve complicações bem graves o Davi infelizmente o momento que ele apagou bem provavelmente que ele já estava com uma inflamação tão grande e já estava com edema de glote que ele acabou ficando sem ar ele acabou sendo resgatado o corpo dele foi resgatado e ele acabou não sobrevivendo ele era um cara muito jovem ele tinha 40 e poucos anos se não me engano 42 anos de idade era uma pessoa que tinha muitos planos de vida e realmente foi uma perda enorme uma perda pessoal para mim e uma perda enorme para o próprio montanhismo brasileiro e você veja o seguinte que o Davi mesmo ele estando tão precavido durante o ataque de abelhas é muito difícil que no meio desse ataque você consiga ter tempo para você pegar uma pipeta de adrenalina e aplicar em você mesmo então acidentes com abelha galera a melhor coisa para você evitar problemas é evitar o acidente então uma via como a Nirvana que eles sabiam que tinha aquela colmeia ela não poderia ter sido escalada ela deveria ter sido interditada até que alguma pessoa com experiência uma pessoa que saiba o que está fazendo pudesse remover aquela colmeia de lá certo então gente com abelha a gente não arrisca porque com abelha a gente sempre acaba se vitimando a gente não está ali lutando contra um animal a gente está lutando contra um enxame contra milhares de insetos e realmente a gente precisa tomar muito cuidado precisa observar muito bem os locais que a gente está indo obter informação se aqueles locais tem alguma colmeia próxima se uma via descalada ela passa muito próxima a uma colmeia e evitar isso ao máximo pessoal essa história com o Davi Marsk é uma história que é triste eu poder falar isso eu estou contando assim ela meio que sem ter voltado atrás para relembrar muito porque na verdade nem gosto muito de relembrar isso foi uma coisa muito traumática tudo isso que aconteceu quando você leva uma picaria de abelha ela acaba liberando um odor de alarme que atrai outras abelhas e se você está preso numa corda no meio de um paredão o risco é muito maior porque você não tem para onde fugir e muitas vezes essa fuga sua é você se jogar desse paredão como aconteceu com aqueles garotos lá no morro do Cuscuzeiro na década de 90 e como aconteceu com o Davi também em 2014 ele não teve para onde fugir então gente fica aqui então esse alerta fica aqui um pouco da minha lembrança da minha memória que eu tenho com o Davi das coisas boas que a gente viveu junto e que isso sirva de lição para a gente não repetir esse erro mais para que isso não aconteça novamente acidentes com abelha em escalada em rocha não é algo tão incomum ele é muito mais perigoso como eu já explanei anteriormente que qualquer outro animal selvagem ou animal peçonhento então galera façam que esse vídeo chegue no maior número de pessoas para que fique esse alerta para que as pessoas tomem cuidado e que evitem ao máximo a exposição em locais onde tem colmeias de abelha porque elas são muito perigosas perigosas pessoal se você gostou desse vídeo recomende ele para os seus amigos dê um like que aqui a gente sempre tem muitas histórias de montanhismo muitas dicas técnicas né e tenho certeza que se você gosta desse assunto vai ser muito interessante você ativar lá o sininho para receber notificação quando o vídeo novo é lançado no ar pessoal eu fico aqui mandando um abraço para todo mundo né e que Deus tenha nosso amigo Davi Marski né eu tenho muitas saudades do Davi um abraço e até a próxima eu tenho